O senhor tirou. Obrigado, meu Deus. Bem. Obrigado, senhor. Tá saindo aí, pô. Olha lá a menininha lá, pô, olha ali, ó. Olha que pecado. Aleluia! Olha, Deus! Que cama, pessoa, peca. Que cama, rapaz. Que cama, rapaz. Olha só, cara, meu Deus, mano. Que cama, rapaz. Que cama, rapaz. Que cama, rapaz. Que cama, rapaz. Que cama, rapaz.